Oi gente, tudo bem com vocês pessoal? Eu espero muito que sim. Bom pessoal, hoje nós vamos fazer essa receitinha de bolo mesclado, isso mesmo. Hoje eu resolvi fazer diferente o vídeo, vou mostrar pra vocês primeiro o resultado gente do nosso bolo e depois aí, depois que vocês verem aqui o resultado do bolo, como que ele fica, vocês vão ver a receita completa. Tá bom pessoal? Olha aqui gente, ele assadinho, eu vou desenformar pra vocês verem, peraí. Vou colocar aqui pessoal, na nossa boleira, vou... A boleira que eu acabei de comprar, inclusive eu fiz um vídeo mostrando onde eu comprei. Vamos lá, inaugurar a nossa boleira. Vou virar aqui ó pessoal, o nosso dino. Olha como é que ele sai, maravilhosamente lindo. Gente, esse bolo é espetacular, olha só como ele é bonito. Olha essa metade aqui todinha chocolate e essa metade aqui todinha bolo normal. Hum gente, como tá lindo, eu vou tirar uma foto e já volto pra vocês verem. Olha aí pessoal, como ficou o nosso bolo, tá vendo? Bem mescladinho, bem separado ó, chocolate e o bolo normal, tá vendo? Olha, ficou perfeito, não foi gente? E uma delícia pessoal pra tomar aquele cafezinho. Delicioso ó, ficou perfeito, não foi? E fofíssimo ó, ó. Fofinho, fofinho, olha gente. Viu aí gente, que maravilha? Que delícia de bolo? Hum! Então é isso pessoal, gostou? Então vê aí o vídeo, tá pessoal? Vê o vídeo todinho aí pra vocês aprender a fazer essa delícia. Perfeito pessoal. Então, beijo, fique com Deus e não deixe pessoal de avaliar o vídeo, tá bom? Tchau, fica aí com o vídeo. Não deixe de dar o seu joinha nessa maravilha pessoal, olha. De maciez, ó. Tchau! Uma xícara de 200 ml de açúcar, tá? Gente, nós vamos fazer dois sabores de massa, tá? Em uma só forma, tá bom? Ao invés de você fazer o bolo de chocolate em uma forma e o bolo normal em outra, a gente vai fazer, nós vamos dividir a mesma forma pra fazer duas massas, tá bom? Vocês vão ver como vai dar super certo. Então gente, eu coloquei... Nós vamos trabalhar com a massa amanteigada, tá? Eu coloquei uma xícara, né? De 200 ml de açúcar e coloquei 3 colheres de sopa de margarina. E aqui a gente vai mexer, tá? Pra virar tipo uma farofinha. Tá pessoal? É assim que é feita a massa amanteigada. E pessoal, nessa mesma massa, a gente vai colocar o chocolate pra fazer uma massa de chocolate, tá? Pra não ser aí, como eu ainda não tô vendendo, é um teste pra mim não fazer dois bolos, entendeu pessoal? E é bom que fica aí a prática pra você, né? Você pode fazer duas massas em uma massa só, tá bom? Agora a gente vai colocar 4 ovos, tá pessoal? 4 ovos, vamos mexer. 4 ovos, tá pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.